Vamos ali galerinha, tô aqui na areia branca, bosqueiro, e ficou bom, viu? Por isso que asfaltou aqui a pista, ficou top demais. Bora galera, tô indo lá no Rio de Janeiro de Centro, pegar uns produtos. Daqui a pouquinho tô no Olaria de novo, mas mesmo vou pegar um patinete lá. Já tô indo aqui galera, ó, agora estou franco, vou fazer uma entrega por aqui. O negócio tem que ser ligeiro, meu irmão. Se parar, cai, olha pra piscar, é assim. O pano, né, aqui não deve nada a ninguém, não para, eu vou parar, você é doido aí. Menina. Galerinha, segundo round, galera, os motoboy ali, juntou com o meu assistente, meu copo Beric Souza. Olha só, Beric. É, vamos pra que lado? Onde é que a gente vai agora, Beric? Por aquele lado, pra esse lado aqui. Vamos na franquia Farolândia. Vamos entrar pra cá. Vamos entrar à esquerda. Olha, ele é quem liga aqui o pisca, viu? Aí eu digo freio, ele freia, não é brincadeira, quem tá pilotando sou eu, ó. Aí, galerinha, já rodei, fui pro Grajeru, ponto novo, agora se queira, agora eu tô no Pereira Lobo, aqui na oficina G3, ó. Chega pra cá. Aí, ó. Rapaz, essa é topada, mano. Quem roda é nós, ó. Rikerou. É. É.